Quais os benefícios do colágeno para a nossa saúde cardiovascular? Será que o colágeno é um amigo do nosso coração? Eu sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos relacionados à circulação, você tem que se inscrever no canal. Toca no sininho para garantir que você vai ser avisado de tudo o que acontece por aqui. Não esquece de clicar no gostei. Ao fazer isso, você impulsiona o nosso trabalho e ao alcançar mais pessoas com informação de qualidade, você nos ajuda até mesmo a salvar vidas contra a má circulação e a trombose. E como é costume aqui no canal, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários. E se você já tem alguma pergunta, deixa pra mim aqui embaixo no comentário. E o nosso time selecionou a seguinte pergunta pra ser o tema do vídeo de hoje. Doutor, pode tomar colágeno? Qual a relação desse colágeno com a má circulação e a trombose? E pra começar o nosso tema de hoje, o colágeno é uma proteína fascinante e fundamental no corpo humano. Ele desempenha um papel significativo em várias funções do nosso organismo, inclusive na saúde vascular e na circulação sanguínea. A palavra colágeno vem do grego cola, que significa cola, grudar, e genos, que significa origem. E essa nomeação reflete a função inicialmente percebida do colágeno, que era uma espécie de cola que mantinha diferentes partes do nosso corpo unidas. Com relação ao colágeno, ele é a proteína mais abundante do corpo humano, constituindo cerca de um terço da composição proteica total do nosso corpo. Ele é um elemento chave na formação de vários tecidos do corpo humano, como, por exemplo, a pele, os nossos ossos, ele é crucial para os nossos vasos sanguíneos. A sua estrutura fibrosa, ela fornece resistência e, ao mesmo tempo, elasticidade para os nossos vasos sanguíneos, que é uma característica essencial para um bom funcionamento de muitos órgãos e sistemas do corpo, assim como o nosso sistema cardiovascular. Existem pelo menos 16 tipos diferentes de colágeno no corpo humano, e os mais comuns são os tipos 1, 2, 3 e 4. O colágeno tipo 1 é o mais abundante no corpo, mas o tipo 3, que é aquele específico dos nossos vasos sanguíneos, e é ele que pode nos ajudar a evitar o entupimento da nossa circulação. Nos vasos sanguíneos, o colágeno ajuda a manter a resistência e a flexibilidade das paredes, das artérias e também das veias. Ele é particularmente importante para as artérias, aonde ele consegue regular a pressão sanguínea, porque ele fornece a resistência necessária para suportar a pressão arterial, sem permitir que as artérias se rompam ou se tornem excessivamente rígidas. E é por isso que a deficiência do colágeno tem uma íntima correlação com os aneurismas, com as varizes e também com a aterosclerose. A deterioração, a degradação do colágeno da parede das nossas artérias pode contribuir para a rigidez e o estreitamento dos vasos sanguíneos, levando à aterosclerose. A aterosclerose entope a nossa circulação, causando doenças como o AVC, o infarto e a doença arterial periférica, que é um fator de risco para a amputação. Quando a gente tem deficiências na integridade do colágeno, a gente pode ter veias fracas ou artérias flácidas e formar aneurismas, especialmente em grandes vasos como a aorta. O enfraquecimento da parede vascular por falta de colágeno, por exemplo, nas veias, é um fator importante para o surgimento de varizes, que são veias dilatadas, distendidas e tortuosas. Enquanto a gente fala de produção ou a qualidade do colágeno, se um desses dois fatores compromete a formação de um colágeno de qualidade, a gente tem diversos problemas circulatórios. Então a deficiência de colágeno leva à fragilidade dos vasos sanguíneos, causando hematomas, manchas vermelhas pelo corpo, em casos graves até mesmo hemorragias. Então o colágeno está relacionado a tudo isso. Há aneurismas, varizes, ateroscleroses, hemorragias pelo corpo, e além disso a perda da elasticidade dos vasos sanguíneos pode estar relacionado a um colágeno de má qualidade, contribuindo até mesmo para a pressão arterial e para a má circulação nas pernas causadas por varizes ou artérias entupidas. Vários fatores podem afetar a síntese e a qualidade do colágeno no corpo. O próprio envelhecimento é um fator para um colágeno de baixa qualidade. Deficiências nutricionais, exposição excessiva ao sol, hábitos prejudiciais como fumar e se alimentar de forma inadequada, a idade, com a idade a produção do colágeno naturalmente vai diminuindo. Isso contribui para o enfraquecimento dos vasos sanguíneos e problemas relacionados à circulação. A exposição excessiva ao sol, a radiação, pode degradar o colágeno da pele, levando ao envelhecimento precoce. O colágeno mais abundante na pele é o tipo 1. E isso é muito importante da gente ressaltar que o protetor solar é importante para uma boa saúde da pele e também na preservação do colágeno, da saúde da nossa epiderme, da nossa pele. Dietas ricas em vitamina C, em cobre, em aminoácidos específicos como a prolina e a lisina são fundamentais para a síntese do colágeno de qualidade pelo nosso organismo. Fazer atividade física regular, por incrível que pareça, ajuda a manter uma boa integridade dos vasos sanguíneos e um colágeno de qualidade. Isso pode influenciar na qualidade também dos seus vasos sanguíneos. E suplementar colágeno, tomar colágeno, se tornou muito popular nos dias de hoje porque é uma maneira de melhorar a saúde da pele, dos ossos e, teoricamente, também a saúde vascular. Mas, embora existam alguns estudos sugerindo benefícios da suplementação de colágeno, a eficácia dos suplementos, a absorção, a melhoria na saúde vascular de forma palpável, prevenção de problemas circulatórios com a suplementação ainda é um campo de investigação e de muito debate. E é crucial a gente considerar que a absorção, a utilização do colágeno absorvido pelo corpo, ele varia de pessoa para pessoa e ele está mais relacionado a hábitos deletérios do que você se entupir de colágeno. De forma resumida, pessoal, o colágeno é um componente vital para a nossa saúde, tanto do da pele, do corpo, para a integridade dos nossos vasos sanguíneos. Ele desempenha um papel fundamental na prevenção e no manejo das doenças da circulação de diversos tipos. Enquanto algumas pesquisas ainda estão sendo mais aprofundadas com relação à suplementação, ao impacto, aos benefícios de tomar colágeno, é muito importante a gente reconhecer a relevância dessa proteína para uma boa saúde circulatória. Mas o fato de você se entupir de colágeno não garante que ele vai corrigir hábitos deletérios, como fumar, não fazer atividade física e não cuidar da sua alimentação e se hidratar. Alguns fatores afetam muito mais a qualidade do colágeno do que você expor o seu corpo a quantidades exacerbadas. Por isso é muito importante a promoção da saúde vascular e prevenção dos distúrbios circulatórios, não só pela suplementação do colágeno de forma isolada, mas também de forma abrangente, envolvendo coisas que você quer economizar. Daí você acha mais fácil comprar um pouquinho de colágeno e tomar do que ir. Cuidar da sua alimentação, praticar atividades físicas, controlar o diabetes, controlar a pressão arterial, cuidar para que as suas taxas estejam boas, se hidratar corretamente. Então, suplementar o colágeno pode ser importante para algumas pessoas, mas não resolve hábitos de vidas deletérios. Ele pode sim fazer a diferença para algumas pessoas, mas é muito importante aliar a suplementação a hábitos de vida que vão cuidar de verdade da saúde dos seus vasos sanguíneos. E se você quer entender como cuidar da sua saúde vascular de forma correta, mais informações acerca desse tema, no nosso canal tem diversos vídeos em linguagem simples e acessível que vão te ajudar demais a blindar suas veias contra coágulos sanguíneos, combater a má circulação, o entupimento das artérias, formação de trombos da forma certa. Mas se esse vídeo de hoje foi muito importante, se você gostou, teve muita informação de qualidade, foi até melhor do que uma consulta médica que você já pagou por aí e não foi tão bem atendido, eu te convido a contribuir para os nossos projetos sociais. Nós ajudamos algumas pessoas com úlceras de má circulação, que são feridas de difícil cicatrização e que exigem trocas frequentes de curativos. Pessoas aguardando por cirurgias para veias entupidas. Então qualquer contribuição, por menor que seja, dentro das suas capacidades, com certeza você vai ajudar através dos nossos projetos sociais a gente ampliar esse trabalho e salvar mais vidas contra a má circulação e a trombose. Aqui embaixo tem um botão valeu demais para você fazer a sua contribuição e também tem uma chave Pix na descrição desse vídeo. E na descrição desse vídeo também tem um link para você conhecer o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação, o SOS Má Circulação e Trombose. Antes de deixar esse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal e deixa para mim aqui embaixo um comentário. Quero saber aqui através dos comentários se você toma colágeno, qual colágeno você toma. Você sabia que o colágeno tipo 3 é o principal para os vasos sanguíneos? Ou será que você está tomando colágeno tipo 1, que é bom para pele, cabelo e unhas? Conta para mim a sua experiência com colágeno. Quero saber o que passa aí do outro lado da tela e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Então, deixa para mim um comentário nesse vídeo, qual dose você toma. Se você não acredita no colágeno, se você já tomou e passou mal, enfim, compartilhe comigo a sua experiência. Deixe um comentário aqui embaixo nesse vídeo. E nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer tipo de doença, até mesmo as doenças da circulação. E como a saúde é o nosso bem mais precioso, sem ela você não consegue trabalhar e trazer o seu sustento, curtir, viajar, passear, aproveitar a vida com as pessoas que você ama. Então, se cuide, se previna, se proteja, cuide bem da sua saúde, se proteja contra as doenças da circulação, se previna contra as doenças que afetam o corpo humano. E é para isso que a gente está aqui, para te ajudar nessa tarefa, para te apoiar nessa missão. Corte sempre conosco e eu estou te esperando no próximo vídeo. Até lá!